Olá pessoal, seja bem-vindos ao canal do Valdeci o Sonhador. Hoje vamos falar sobre dentes caindo e seus significados. Sonho com dentes caindo. 7 significados espirituais, todos os dentes caindo. Hoje vou revelar o significado espiritual de um sonho sobre dentes caindo. Sonhar com dentes caindo é raro. Este não é um dos sonhos comuns que você tem todos os dias. Portanto, você deve prestar atenção a isso. Seu dente cai quando você está crescendo, e é hora de um dente permanente crescer. Este é um significado comum ligado a um dente caindo. No entanto, existem outras mensagens espirituais de sonhos caindo de dentes. Sempre que você sonha com um dente caindo, as seguintes mensagens devem ser observadas. Eu tinha 20 anos quando tive um sonho parecido. Foi estranho para mim porque eu não tenho nenhum dente para crescer naquele momento. Minha graça salvadora era minha tia que era bem versada em sinais e simbolismos espirituais. Ela foi em frente para revelar as diferentes mensagens espirituais de sonhar com um dente caindo. Vou delinear e explicar essas mensagens para você em termos claros. Depois de ler este artigo, você nunca mais se preocupará com o significado do seu sonho. Quando você sonha com um dente caindo, é um sinal de que o universo está enviando um sinal divino para a sua consciência. As informações deste artigo ajudarão você a entender o que o universo está tentando comunicar e como aplicar a mensagem à sua vida cotidiana. Por mais normal que seja a queda de dentes, há um lado espiritual nisso, e vamos observá-lo neste artigo. Por que eu tenho sonhos sobre meus dentes caindo? Por que eu tenho sonhos sobre meus dentes caindo? Existem várias razões por trás disso. Em primeiro lugar, você sonha com dentes caindo por causa do medo de falhar em seu coração. Há um medo do fracasso em seu coração que faz com que você acredite que vai perder na vida. Sempre que esse medo se tornar uma fortaleza em sua mente, você começará a ter sonhos sobre seus dentes caindo. Embora, esse sonho não traga más notícias para você. O sonho destina-se a encorajá-lo a nunca permitir que seu medo determine o resultado de sua vida. Em segundo lugar, sempre que você sonha com seus dentes caindo, é por causa do que está por vir. Às vezes, o universo usará os dentes caindo para indicar a fase da vida em que você está prestes a entrar. Sempre que a estação de sua vida estiver prestes a mudar, você começará a experimentar sinais diferentes. Cada um desses sinais fala sobre o que você experimentará na próxima estação de sua vida. Portanto, você terá um sonho com seus dentes caindo sempre que estiver prestes a mudar uma estação. Esta é sempre uma indicação do que esperar na próxima temporada. O que você deve esperar? Vou revelá-lo a você mais tarde neste artigo. Finalmente, você terá sonhos com seus dentes caindo sempre que estiver com medo do seu passado. Isso é diferente do medo do fracasso. Esse medo é sobre os erros que você cometeu no passado. É o medo de que um erro do seu passado volte para assombrá-lo. Você está com medo de nunca ser bom o suficiente para nada por causa do erro em seu passado. Esta é outra razão para ter o sonho sobre seus dentes caindo. Simbolismo do sonho dos dentes. Ter um sonho sobre o crescimento de um dente. Sempre que você tem esse tipo de sonho, é sinal de crescimento. O simbolismo do sonho do dente crescendo é um sinal de crescimento. Sempre que você tem esse sonho, é uma indicação de que tudo em sua sua vida vai crescer. Além disso, pode ser uma instrução para embarcar em uma jornada de autodesenvolvimento. É hora de aumentar sua mentalidade e percepção sobre a vida. Quando você tem o sonho de crescer um dente, deve estar deliberado em investir no autodesenvolvimento. Tendo dentes incompletos no sonho. Quando você tem esse sonho, é uma indicação de que você perdeu alguém próximo a você. Isso não é sinal de morte. É um sinal de que os amigos em sua vida o traíram. Se você contar os dentes e descobrir que não está completo, o universo está lhe dizendo que um amigo ao seu redor o traiu. Isso pode não ser visível no momento, mas acontecerá em breve. Portanto, você deve se preparar para isso. Sonhar com dentes caindo. Este é um sinal de deixar de lado o seu passado. Sempre que você sonha com seus dentes caindo, o universo está lhe dizendo para deixar seu passado para trás. Um sonho sobre dentes caindo é simbólico de deixar seu passado ficar no passado enquanto você abraça o presente. O que os sonhos com dentes significam espiritualmente? Quando você sonha com seus dentes, tem muitos significados e mensagens espirituais. Falaremos sobre as sete mensagens espirituais diferentes de sonhar com dentes caindo mais tarde. No entanto, você tem que entender que sempre que você sonha com dentes, é porque o universo tem algo a dizer, mas você não está prestando atenção. A dor que vem de sonhar com dentes caindo tornará espiritualmente sensível aos sinais ao seu redor. Outro significado espiritual de ter sonhos com dentes está ligado ao desejo de alcançar a satisfação. Quando você sonha com dentes, é um sinal de que você vai se realizar em sua vida. Portanto, não desista de seus desejos. Agora, e seus dentes caindo? Qual é o significado espiritual de seus dentes caindo? Há alguma mensagem de seus dentes caindo? Vamos discutir isso imediatamente. Dentes caindo significado espiritual dos sonhos, sete mensagens. 1. Uma fase desfavorável da sua vida está chegando. Sempre que você sonha com dentes caindo, é sinal de que está prestes a vivenciar uma mudança na fase da sua vida. Esta não é uma boa notícia porque a próxima fase de sua vida está cheia de muitas tempestades e situações desfavoráveis. A próxima fase de sua vida não é boa. Você vai precisar de força interior e coragem para passar por esta fase. Sempre que você tiver esse tipo de sonho, é hora de orar pedindo forças para passar por essa fase da sua vida. Com força interior e fortaleza, você passará por esta fase e sairá mais forte. 2. É hora de deixar de lado os maus hábitos. O sonho de dentes caindo irá inspirá-lo a deixar de lado seus maus hábitos. Se você está lutando com um mau hábito, o sonho dos dentes caindo lhe dará o poder de deixar de lado os maus hábitos. Sempre que você descobre que um mau hábito está cobrando seu preço, é hora de perguntar sobre o sonho dos dentes caindo. Quando o universo lhe dá um sonho de dentes caindo, é uma indicação de que você tem um mau hábito que precisa deixar de lado. Portanto, tome ações construtivas. 3. Você está crescendo espiritualmente. Quando você sonha que seus dentes estão caindo, é um sinal de que você está crescendo espiritualmente. O crescimento espiritual é um crescimento progressivo e permanente que nos acontece. Portanto, sempre que esse sonho vem a você, o universo está indicando que você está progredindo em sua vida espiritual. Esta é uma mensagem de encorajamento e também uma motivação para manter o foco nas coisas espirituais. A Bíblia apoia isso nos deixando saber que as coisas espirituais são permanentes. Portanto, encontrar um dente caindo em um sonho é um sinal de crescimento espiritual e atenção. 4. Cuidado com o que você fala. O sonho de queda de dentes veio para te ensinar sobre como se tornar sensível. Você deve ter cuidado com o que você tem a dizer nesta época de sua vida. O sonho com dentes caindo é um sinal de que você está em um momento em que as pessoas vão se aproveitar de suas palavras e usá-las contra você. Portanto, você deve estar consciente das coisas que diz. O universo trouxe um sinal de alerta de que as palavras que você diz determinarão o que acontece com sua vida, e você deve ter cuidado com a escolha das palavras. 5. Falta de equilíbrio. O sonho de cair os dentes é um sinal de falta de equilíbrio. Quando você sonha com seus dentes caindo, isso significa que você está perdendo o foco e o equilíbrio. Antes que um dente caia, ele ficará instável, e isso é um sinal de falta de equilíbrio. Portanto, você tem que encontrar o equilíbrio. Você precisa criar um equilíbrio entre sua vida emocional e a vida espiritual. 6. Dê espaço para o crescimento acontecer. O sonho sobre dentes caindo é um símbolo de crescimento. Medicamente, sempre que os dentes caem, é uma indicação de que você está crescendo. No espiritual, também carrega o mesmo significado. Sonhar com dentes caindo significa que você deve confiar no processo de sua vida. Você não precisa pressar as coisas. Passar pelo processo da vida o tornará mais sábio e também o protegerá de cometer erros que terão um efeito negativo. Portanto, você deve permitir que o crescimento aconteça. Sonhar com dentes caindo é um sinal de que você deve permitir que o crescimento aconteça. Dê tempo para você crescer. É assim que se alcança um nível de autoconsciência e realização. 7. Honestidade. Sonhar com dentes caindo ensina honestidade. Quando seus dentes caem em um sonho, é porque você não é honesto em seus negócios com os homens. Portanto, o universo está lhe mostrando o sonho de corrigi-lo e inspirá-lo a se tornar melhor. Quando você sonha com dentes caindo, você tem que priorizar falar a verdade independente de quem a ama ou não. Você não deve permitir que as pessoas ao seu redor determinem como você vive sua vida e os valores que você defende. É hora de ser honesto e falar a verdade sempre. O que significa perder mais de um dente em um sonho? Acredita-se que a perda de mais de um dente seja um sinal de boa sorte. Algumas culturas acreditam que sempre que você perder mais de um dente, misture-os com pedra e jogue-o longe no rio. Eles acreditam que tal prática trará boa sorte para você. Esta é uma crença supersticiosa e não temos prova sobre isso. No entanto, podemos tirar uma inferência sobre boa sorte. Sempre que você sonha em perder mais de um dente, é um sinal claro de que vai desfrutar de boa sorte. Quando você perde três dentes em um sonho, é uma indicação de que você deu acesso a pessoas desleais por meio de seu descuido. Portanto, você deve parar de confiar nas pessoas ao seu redor até que o universo revele o coração dessas pessoas para você. Finalmente, sempre que você sonha em perder mais de um dente em um sonho, o reino espiritual está mostrando um possível evento de doença. Você deve cuidar muito mais da sua saúde. Você também deve descansar bem para manter seu corpo saudável. Perder um dente em um sonho pode ser um mau sinal? Sim, quando você perde um dente em um sonho, pode ser um mau sinal. Quando você perde um dente no sonho, pode ser um significado profético de uma situação desfavorável que está prestes a acontecer com você. Além disso, pode ser uma indicação da próxima fase de sua vida, cheia de tempestades e condições desfavoráveis. Portanto, sempre que você sonhar em perder um dente, esteja preparado para o que está por vir. Palavras finais. Mesmo que o significado espiritual de sonhar com dentes caindo seja ruim para você, isso não significa que você é um fracasso. As situações negativas são destinadas a nos tornar mais sábios e fortes o suficiente para assumir responsabilidades desafiadoras no futuro. Portanto, tenha sempre uma mente aberta em relação ao futuro. As mensagens espirituais do sonho com dentes caindo abrirão seus olhos para ver fatos ocultos ao seu redor e tomar uma decisão sábia enquanto presta atenção. Então, você já sabe qual é o significado espiritual de um sonho com dentes caindo? Por favor, sinta-se à vontade para deixar sua opinião abaixo.